Cara, as vezes eu penso, pessoas que são de motivos pra viver, se eu não tenho um, porque eu preciso. Vocês são prontos? Crianças? Estamos, quer respeitar? Cara, quer dizer... Não. Tentar fazer o nosso novo, carinha. Fazio, sem armadura, sem nada. Eu não quero perder essas coisas. Vou só pegar meus dois. Vou só pegar meus itens aqui. Mil? Sorte que pediu, né? Por que eu resisto se eu não pedir pra isso?